Segue chegando, mais caminhão por aqui, ó, tá aí essa quarta-feira, o Grupo Fofão tá chegando por aqui, e tem mais pra chegar aí na estrada, ó, tem um cobrou aí de quatro pra chegar aí de vez, a gente tá ali, Atilmokutu, fazendo aquela mídia aqui também, a braquejada, tamo lá, aqui atrás de uma boiada, acompanhando aqui, Atilmokutu, mostrando todo o conteúdo aqui também, e vamos que vamos, tá chegando, Vai acompanhar aqui agora, o Grupo Fofão, que acabou de chegar, desembarcar aqui a tropa, pra depois, ir lá pro seu lugar e arrumar. Nós estamos descendo a tropa. Pega aí aqui tomando banho, desembarcando, com a Yohan Vlogs, que tá por aqui. Vieram sete cavalos, aqui do Grupo Fofão, rodada aí da Bahia, tá aí acompanhando. Mais um descendo. Vamos lá pegar o próximo. Vem mais um, terceiro. Vem dar a tropa. Vem mais um, terceiro. Vem mais um, terceiro. Grupo Fofão, chegando no Parque Três Marias. Aí tá um pouquinho, banho pra descer. Tava descendo. Como é que foi? Só tem mais lugar pra caminhão pequeno. Sim. Os grandes, eles sempre vão falar. Aí, tio. Desbate dois. Mais um. Tô fazendo a limpeza lá, da área interna do caminhão, pra procurar depois um lugar pra estacionar. Provavelmente deve conseguir lá, na parte que abriu. E... Porque por aqui por cima, tem um lugar mais pra caminhão bem pequeno. Desse tamanho aqui, tá difícil. Aí só no novo local que eles abriram. E saiu o vídeo aí. Aí tá o pessoal. Vão embora. Valeu, Ratinho. Tranquilo? Aí, Ratinho. Tinho Locutor. Acompanhando o pessoal aqui. Segue aí com a limpeza. Esse foi o vídeo, galera. Encerrar por aqui. Grupo Fofão já se encontra por aqui. E até o próximo vídeo.